E hoje a gente vai conhecer um pouco da história de Fernando Santório. Ele é médico e teve 5.360 votos nas eleições, o que fez dele o vereador mais votado em Cariacica. Ele pretende usar toda a vivência na área da saúde para trazer melhorias para o povo. Médico de formação, Fernando Santório será um dos novos rostos da política de Cariacica. O doutor Fernando foi o mais votado na última eleição, com 5.360 votos, o que o coloca como o mais votado da história de Cariacica. Aos 34 anos, Fernando é uma figura que podemos dizer que une tradição e inovação. Isso porque ele traz consigo uma história familiar na política. Seu avô, Vicente Santório Fantini, foi prefeito da cidade por 3 mandatos. Já o seu pai foi deputado estadual e secretário de saúde, já que também era médico. A gente foi até a casa do doutor Fernando e futuro parlamentar para saber um pouco da sua história e seus desafios na política. Eu não vou deixar de ser médico jamais, medicina é meu sacerdócio, eu não faria isso jamais, vou continuar atuando como médico, mas vou atuar também como vereador nessa próxima legislatura, visando a melhora da vida, da qualidade de vida da população e tentando contribuir para que melhore a saúde do município. Fernando Santório tinha o sonho de ser médico, o que ele realizou há quase 10 anos. Mas a vontade de fazer a diferença fez com que ele quisesse também seguir os passos do pai e do avô. Por isso, o doutor Fernando Santório agora será o vereador de Cariacica. E a gente fica com vontade de querer fazer um pouco mais, de continuar esse legado e deixar também o meu nome como alguém que fez algo. Eu vou ficar muito feliz se passar uns anos e eu conseguir fazer entregas para a população e as pessoas falarem Poxa, quando você foi um político, você conseguiu entregar para a população, você cuidava da gente de verdade. Afinal, a minha vida é cuidar das pessoas. Para ele, a votação expressiva foi uma surpresa. De coração, eu não esperava ser o mais votado. Eu sabia que eu tinha chance de ganhar, que eu estava na briga para ganhar. Inclusive, eu tinha bastante esperança de ganhar, mas me surpreendeu bastante a votação, muito. Nunca, nem nos melhores dos meus sonhos, eu achei que eu ia ser o vereador mais votado da história do município. Mas isso me enche de orgulho, de gratidão e eu sei a responsabilidade que eu carrego, pois tem muitas pessoas acreditando no meu trabalho, acreditando que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. E ele deixa um recado para a população de Cariacica. Além de ser o médico, eu vou ser o seu vereador, para você me contar o que está precisando ser feito, me ajudar a guiar, contribuir para esse mandato, para que ele seja maravilhoso. Então, aqui da parte do doutor Fernando Santoro, o seu médico e o seu vereador pode esperar muito carinho, determinação e luta nessa próxima legislatura que vem. Então, nós desejamos um bom trabalho para o Fernando, que foi o vereador com mais votos em Cariacica.